O meu nome é Jovanca Nascimento, tenho 26 anos e sou a Miss Goiás B&Motion 2017. Fiquei muito feliz, então assim, é uma alegria, é um sonho realizado. Eu estudo direito, estou no nono período e estou lutando agora também para passar no exame da ordem. Para manter o corpo, eu optei por fazer Muay Thai e me apaixonei por Muay Thai, eu adoro fazer Muay Thai. Eu acho muito interessante, também tem vários outros alunos, então assim, é extrovertido. Eu resido hoje com a minha avó, a minha mãe reside na Irlanda e meu pai em uma fazenda bem próxima. Meu irmão, ele é casado, mas sempre está comigo. Nós estamos na Fazenda Babilônia, o lugar onde eu nasci. Fui criada toda a minha infância e adolescência. Saí daqui muito cedo, aos 13 anos, esse lugar que significa tudo para mim. O que eu mais gostava de fazer aqui era andar a cavalo, pescar, andar de bicicleta, soltar a pipa. Até lembro que eu mesma que montava minhas pipas, ficava aí correndo para a fazenda toda. O bom aqui da fazenda, que eu me lembro, era a comida, o alimento. É um feijãozinho com a perinha de porco, a comidinha é um franguinho caipira. Pirinópolis é uma cidade que transmite paz. Eu adoro ir na Cachoeira do Abade, porque a água é cristalina, tem as pedras, você pode escutar o barulho dos passarinhos. É um lugar realmente para descansar. A mulher goiana é uma mulher forte, com a personagem forte, uma mulher guerreira, uma mulher que veio da fazenda, que gosta de música sertaneja, gosta de andar a cavalo, gosta de curtir a natureza. Eu quero me dedicar muito, eu quero brilhar, eu quero representar o meu estado, com garra, mostrar a mulher goiana, como ela é guerreira. Eu quero te achar, eu quero te achar, eu quero te achar. Eu quero te achar.